Vamos iniciar pessoal, Caco e Fraudinha para a equipe Vila Diva São Caetano, Edson e Bui Hum pela equipe Caeiras Piquiri. Caco saiu com a sua primeira bola, passou uns 80 do balinho, vai Edson na sua primeira tentativa. Estamos de volta, estamos de volta, obrigado Luiz. Meu parceiro aqui, Luiz Danolim, pessoal, canal Luiz Sport TV, em parceria conosco aqui, amigos. Agora em cancha Diego Fraudinha e Caco jogando pela equipe Vila Diva São Caetano. Pela equipe Caeiras, Edson e Bui Hum. Jogaço de bocha pela frente aí. Bem jogada lá a bocha do Caco. Parece que fez o ponto, parece. Sejam todos bem-vindos amigos, União Recreativa Vila Diva. Confronto do Campeonato Metropolitano Paulista da Bocha Rafa. Vila Diva São Caetano contra Caeiras. Terceira partida em andamento das 5 que teremos. 2 a 0 em partidas para Vila Diva São Caetano. Meu amigo... Esa se seu? Sejam todos bem-vindos amigos. Valendo pelo Campeonato Paulista, pessoal, da Bocha Rafa. Medida fina lá, né? Olha, pela demora lá, empatou. Pela demora na medida lá, empatou. O Piero vai ligar lá o... Como é que chama? Árbitro virtual. O Piero vai usar lá o aplicativo, nosso presidente da federação. Sejam todos bem-vindos a São Paulo. Clube Vila Diva, Zona Leste aqui de São Paulo. Campeonato Paulista. Terceira partida desse confronto de 5 partidas que vamos ter. Dona Rosi Dias Corbi. Seja bem-vinda. Bom dia, Marcão. Cuidado com o juiz, ele é corintiano. É assim mesmo, dona Rosi. A mulher dos melhores pães de mel do mundo. Minha companheiríssima, dona Rosi Dias Corbi. Irmã do Niri do Lubrega. Seja sempre bem-vinda, dona Rosi. Excelente domingo e família. Abraço para o meu amigo Adinan. Muito obrigado pela honra da companhia na live. Diferença centesima, lá. Diferença centesima, lá. Você não tem teu carregador? Não, o meu está caindo. Está esquentando, tipo, lá. Ele esquenta, ele desarma. E agora que a internet está boa, aqui. Você não pode filmar pelo canal, Luiz? Não, não, não. Compartilhar. Pode compartilhar, aí. Ainda não sabemos de quem é o ponto. É meu, eu estou escutando daqui. É meu, é meu, é meu, é meu. Dona Simone Jefferson Regazon, direto de Santana do Livramento. O casal mais simpático de Santana do Livramento. A família mais linda de Santana do Livramento. Excelente domingo, Dona Simone, meu amigo Jefferson. Muito obrigado pela honra da companhia. Um beijo no coração. Dezembro estaremos aí, se Deus quiser. Seja sempre bem-vindo, Dona Simone. Meu amigo Seumara Abruzzi, direto de Porto Alegre. Bom dia, Marcão. Parabéns pelo jogo de ontem. Belo resultado. Graças a Deus, Seu Seumara, conseguimos uma linda vitória, né? Uma linda vitória. Abraço a toda a equipe, Paulinho Grandão. Com certeza darei, Paulinho. Está todo mundo vendo de quem é o ponto lá. Parece que o ponto é branco. Se tiver dúvida do ponto, eu vou ajudar lá. Ponto branco no chão. Finalmente, Buiu vem no Rafa. Vamos acompanhar. Partiu Buiu no Rafa. Parada de bola, mas saiu com o Boulin. Pegou trancando o Rafa. Saiu com o Boulin e deixou a bocha colada no Boulin. Da equipe Vila Diva São Caetano. Parada de bola, mas saiu com o Boulin. 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 Ponto no chão lá do Vila-Diva São Caetano. O Edson deve trivelar na prancha ali. Eu acredito que ele vai trivelar na prancha ali do lado esquerdo da Bocha. Exatamente isso. Trivelou lá o Edson. Perfeita. Parecia perfeita. A Bocha foi e voltou. A Bocha foi e voltou e parece que o ponto ainda é da equipe Vila-Diva São Caetano. Que azar tomou o Edson lá agora, hein? Castigo, né? Pegou muito bem a trivela ali do lado. A Bocha foi na tábua. A Bocha da equipe Vila-Diva São Caetano foi na tábua e voltou. O Buiu vai ter que jogar a última Bocha da dupla de Caeiras. Vamos ver o que vai fazer o Buiu. Vai só defender ali o lado. Vamos ver o que vai fazer lá o Diego e o Caco. Luiz Cláudio Martins queria dar os parabéns às entidades paulistas por manterem a tradição da Bocha nos finais de semana. A sobrevivência do esporte e as entidades dependem do bom senso dos organizadores das competições. Bem jogada a Bocha do Dieguinho para duas. Perfeita a Bocha do Diego. Vai só rolar para seis lá agora. Muito obrigado, Luiz Cláudio. E aqui, Luiz Cláudio, nosso presidente da Federação Paulista. Luiz Cláudio dando parabéns pela continuidade da Bocha aos finais de semana, parabenizando a Bocha e a instituição da Federação Paulista. Nosso presidente aqui ao vivo. O Dieguinho vai rolar lá ao meio, lá para seis. Dona Simone, obrigado Marcão pelo carinho. Parabéns pela transmissão, nota mil. Será bem-vinda em nossa fronteira, se Deus quiser. Bem jogada a Bocha do Diego. Seis. Seis pontos para o Vila Diva. São Caetano, amigos do bom. Início da terceira partida, pessoal. Meu amigo Cocão Dalpino, diretamente de Jaú. Simplesmente a maior e melhor loja de produtos esportivos do Centro-Oeste Paulista. Muito obrigado pela companhia, Cocão. Belo ponto aí do Caco, atrasado no bolinho. Nosso amigo Buiu vem no Rafa. Partiu o Buiu, Rafa. Meia bola, perfeito. Perfeito o Rafa do Buiu. Bom, grandão. Seu Marabruzzi, manda um abraço. Caco de novo, ponteando. Darcy Camargo, bom dia, Carmão. Bom dia, Marcão. Bom jogo a todos. Abraço o meu amigo André Giliotti. Primo do nosso inesquecível Fiore Giliotti. Um dos maiores narradores do rádio esportivo brasileiro. Abraço o meu amigo André Giliotti. Seja sempre bem-vindo. Direto de Jaú para o mundo. Buiu, de novo na Rafa. Passou, Rafa, Buiu. Gustavo Perasoli. Lenda da bocha Rafa Paulista. Um dos melhores jogadores do estado de São Paulo. Diretamente de Jaú. Ô, Julinho. Gustavo Perasoli, conhece? Um dos melhores do estado. Máquina da nossa bocha. Edson. Parada de bola do Edson. Espetáculo de Rafa do Edson. Trocou no lugar. Bocha Branca voltou na prancha. Dieguinho vem no Rafa. Vamos acompanhar. Marcelo Bazen. Bom dia, Marcão. Galvão Bueno da bocha. E a internet aí. A internet até agora está bem, meu amigo Marcelo. Dieguinho no Rafa. Pegou bem. Tomou castigo, Diego. Deixou seis no chão. Deixou seis no chão, Dieguinho. Tomou um castigo gigante agora. Vamos ver o que que vai fazer. Seis pontos no chão de Caieiras. Vai ter que jogar a última bocha, Diego. Pode rafar essa gaveta aqui também, né? Vamos ver o que que vai decidir a equipe do Vila Diva lá. Beto Ritter. Bom dia, meu amigo Gé Simonadio. Direto de Garibaldi. Meu companheiro de transmissões de bocha pelo Brasil afora. Seja sempre bem-vindo, Gé. Campeonato Paulista Metropolitano. Seis a zero no placar para a bocha branca, que está todas aqui, ó. E agora tem seis no chão. Balinho lá atrás. Seis no chão da bocha verde. Vai jogar a última bocha. O Diego. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Parece que ele vai bulim. Vai rafar o bulim. Se passar pelos bulim, vai pegar as bochas verdes. Vamos ver o que vai fazer o Dieguinho. Concentração do Diego. E vem no Rafa. Partiu o Diego no bulim. Bem, bem o Diego. Estourou a gaveta. Passou pelo bulim. Estourou as bochas verdes. Tem uma bocha para trás o Edson. Não quis saber de correr o risco de castigo. Vai ficar com dois pontos. Seis a dois no placar para a equipe Vila Diva-São Caetano. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se todos cumprimentados, meus amigos. Diretamente de São Paulo, Clube Vila Diva. Campeonato Paulista Metropolitano da nossa Bocha Rafa. Belo ponto ali do Edson. Atrasado no bulim. Nosso amigo Diego. Vem no Rafa ou o Diego. Vamos acompanhar. Partiu o Diego no Rafa. Passou. Vem de novo o Diego no Rafa. Segunda bocha do Diego. Meio fora. Deixou o ponto no chão de Caieiras, o Diego. Pegou o fiancão da bocha. Caco vai ter que pontear a terceira bocha. Vai pontear lá longe do bolinho, Caco. Esticou o ponto lá o Caco, o Edson já vem matar o ponto. Bem jogada a bosta do Edson, bem jogada. Ponto no chão de Caieiras. Vamos ver o que vai fazer o nosso amigo Caco. Se vai rapar, se vai pontear. Vai pontear o Caco. Caco ponteou, vai chavear na bocha lá, ó. Ah, não. Tocou e ficou paralelo. Facilitou a vida do nosso amigo Buiu, que vem com o Rafa. Pegar trancando, pode fazer seis pontos ali, Caieiras. Vamos acompanhar o nosso amigo Buiu. Partiu, Rafa, Buiu. Parada de bola do Buiu. Perfeito. Ficou com uma no chão, vai Rafa. Branca de trás para seis. Partiu, Buiu, no Rafa, meia. Bola perfeito. Seis pontos para Caieiras. Deu oito? Oito pontos, então, para Caieiras, pessoal. Desculpa. Perfeição. Perfeição de Rafa do Buiu. Desculpa aí, pessoal, que está muito barulho aqui por causa do futebol. Atrapalha um pouquinho. Que espetáculo de Rafa do Buiu, hein? Duas rafadas no lugar, lá para oito. Perfeição de ponto do Edson, colado no bulim. Vem nosso amigo Diego no Rafa. Dez a seis para Caieiras. Vamos acompanhar o Edson. Aliás, o Diego no Rafa. Barulho alto aqui do futebol. Dieguinho no Rafa, pegou, trancando. Espetáculo de Rafa do Diego. Jogaço de bosta. Brigadeiro mesmo. O Edson vai puxar a prancha. Bem jogada, bem jogada a bosta do Edson. O Edson vai puxar a prancha. Vamos ver o que vai fazer lá o Dieguinho. Ponto no chão de Caieiras. Dez a seis para Caieiras. Bocha verde, Caieiras. Bocha branca, Vila Diva, São Caetano. Dieguinho parece que vai rafar direto, não é, pessoal? Se posicionou lá. Vou mostrar só o jogado. Vamos acompanhar o Diego. Partiu o Dieguinho, o Rafa, pegou bem o Diego. Pegou bem o Diego, deixou o ponto, ficou com o ponto no chão. Ponto no chão, Vila Diva, São Caetano. Vamos ver o que vai fazer lá o nosso amigo Buiú. Vai trivelar na prancha. Vai puxar para tentar soltar da prancha. Vamos ver se o Caco vai rafar direto. A vantagem de Bocha é do Vila Diva, São Caetano. Caco se posicionou e vem com o Rafa direto. Rafa, o Caco, perfeito no Rafa, o Caco. Pegou cheia na bola. Ponto no chão do Vila Diva. Bom dia, Marcão. Tamo junto. Muito obrigado pela presença de todos. Sejam todos bem-vindos ao Clube Vila Diva. Campeonato Paulista. Bocha Rafa. A partida aqui está 10x6. 10x6 para Caieiras, com a Bocha verde. De partidas está 2x0 de partidas para Vila Diva, São Caetano. Essa é a terceira partida. Meu amigo Jefferson Fappi, seja bem-vindo direto de Agudo, Rio Grande do Sul. Felipe Neves, simplesmente um dos melhores jogadores em atividade de Bocha no Brasil. Meu companheiro Felipe, equipe São José de Ipiranga. Tamo junto, companheiro. Um dos meus ídolos da Bocha, voando, simplesmente voando na Bocha. Infelizmente, teve um pequeno acidente. Meu amigo Felipe quebrou o dedo, né? Quebrou o dedo da mão direita. Bem jogada a Bocha do Buiu, mas não conseguiu segurar o ponto. Logo, logo, de volta às canchas de Bocha, meu amigo Felipe. Quebrou o dedinho da mão. Logo, logo, está de volta. Máquina, simplesmente máquina da nossa Bocha. Tamo junto, Filipão? Logo, logo, você está novo, meu amigo. Ponto no chão da Bocha Branca, da equipe Vila Diba-São Caetano. Ele pode rolar essa bocha da tábua para tentar fazer seis. Ou pode jogar para duas. Vamos ver o que vai fazer lá o Caco. Está conversando com o técnico Bolão, Douglas. Kleber. Ele tem condições de rolar essa da tábua ali, ó. Desce com três bochas contra uma, né? De repente, consegue fazer seis. Ou, no mínimo, duas, sei lá. Vamos ver o que vai fazer lá a equipe. Vila Diba-São Caetano, amigos do Dom. Mostra na mão do Caco. Pela posição dele, vai jogar para duas. Jogou para duas, não sei se chegou. Chegou, chegou para duas. Quatro pontos, quatro pontos mais para Vila Diba-São Caetano, amigos do Dom. Dez a dez no placar. Rolinho lá no limite do Caco. Um pouquinho mais forte. Parece que está todo mundo na frente. Eu tive a impressão de estar mais forte a bocha. Não estou vendo. É, passou um pouquinho só a bocha do Caco. Meu amigo Carlos Teles, direto de Barreto. Seja bem-vindo, Carlão. Muito obrigado. O Edson já vai numa primeira tentativa lá para matar esse ponto. Meu amigo Edson de Bocaina. Muito bem jogado. Muito bem jogado. É perfeita a bocha do Edson. Precisa. Lá em Bragança, Paulista. 3 a 0 para o Clube de Regatas Bandeirantes contra o Santa Rita. E no Clube... É no Osmavice o jogo? No Ipiranga. No Ipiranga, 3 a 0 para o Ipiranga contra o Osmavice, Vila Carioca. O Edson tinha colocado um espetáculo de ponto lá chaveado no bolinho. O Edson trocou. Saiu com o bolinho de lado. Ficou com duas. Luiz Reblin, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela companhia, amigo. Seja bem-vindo. 36 graus aqui em São Paulo. Calor gigante. Bem jogada a bocha do Edson. Bem jogada. Perfeita a bocha. Vixe, Marza do Chacão. Mara do bebê, cara. Pera aí. Olha. Olha. Perfeição de ponto lá do Edson. Com a equipe Caieiras. Vamos ver o que vai fazer a equipe Vila Diva. Se vai rolar o bolinho para o fundo. Se vai rafar. Parece que o Diego vai rafar. Fica aí, Rodrigo. Fica aí. Dona Maria Valdeci Bochete. Seja bem-vinda, companheiríssima de São Borja, Rio Grande do Sul. Dieguinho se posicionou para rafar meia bola, pessoal. Diego bem no Rafa. Espetáculo de Rafa do Diego. Só que o Bulim ficou de saída para a direita lá, pessoal. Na direita só tem bocha verde. Vamos ver o nosso amigo Buiu. Buiu vai rafar. Vantagem de bocha da verde, né? Vamos acompanhar o Buiu. O Bulim pode sair para a direita e ficar com seis no chão lá em Ficaieiras. No Rafa, o Buiu. Olha lá. Olha o que eu falei. O Bulim saiu. Perfeito, Rafa, do Buiu. Ficou com seis no chão. Seis pontos no chão, Caieiras. Está 10 a 10 no placar. Seja sempre bem-vindo, Dona Maria. O Caco vai rolar a gaveta lá. Rolou a gaveta lá o Caco e segurou o ponto. Sobrou um Rafa lá. O Buiu pode até finalizar a partida. Não ficou bem essa bocha. O Balim vai expulsar ela. Pegou bem o Rafa. Pode matar a partida lá o Buiu. Pegou bem o Rafa. Pode matar a partida lá o Buiu. Rafa, o Buiu. Nossa, não acredito. Pegou cheio. Olha, é uma de alguém lá. Parece que é uma verde. Parece que é uma bocha da equipe de Caieiras. Parece. Ou não. É uma bocha de Caieiras. 12 a 10. Que jogo, meus amigos. Se entra na gaveta, o Rafa era 8. A bocha desviou um pouquinho no Rafa ali. Pegou cheia na mão. É isso aí, Dona Maria. Valdeci. Direto de São Borja. Sempre nos prestigiando. Bem jogada a bocha do Edson. Bem jogada. Passou um pouquinho. Tocou o Buiu e passou um pouquinho. Meu amigo Marco Aurélio, de Castilho, São Paulo. Seja bem-vindo, Gilmar Pacassa. Simplesmente o melhor jogador de bocha da cidade de Xancherê. Santa Catarina. Nosso vice-presidente da Confederação Brasileira de Bocha. Caco pontiou. Vamos ver se tem força. Está curta a bocha do Caco. Não vai chegar. Vai faltar um pouquinho. Vem para a segunda bocha do Caco. Seja sempre bem-vindo, Gilmar. Muito obrigado pela companhia. Bom dia, meu ídolo. Grande abraço para o melhor de todos. Deus abençoe. Estamos sempre juntos. Segunda bocha do Caco. Essa é melhor. Essa é melhor. Essa chega para matar o ponto. Perfeita. Vem nosso amigo Buiu no Rafa. Jogão de bocha, hein, pessoal? 12 a 10 para a bocha verde. 12 a 10 para Caieiras. Valdecir Botura, Paraná de Marília. Vamos juntos, Paraná. Abraço. Partiu Buiu no Rafa. Trancado. Saiu com o Bolim. Saiu com o Bolim. Tomou castigo Buiu. Ponto no chão. Vila Diva, São Caetano. Pegou bem o Rafa, o Buiu, trancando. Mas saiu com o Bolim. Pegou bem o Rafa, o Buiu, trancando. Vamos ver o que vai fazer nosso amigo Edson. Rolou a gaveta lá, o Edson. Bem jogado. Bem jogado a bocha do Edson. Rolou a gaveta e segurou o ponto. Johnny Almeida, bom dia. Estamos ligados aqui no Paraná. Paranaguá. Estamos juntos. Sérgio Filmari, Birigui. Obrigado. Doze a dez para a bocha verde. Terceira partida. Está dois a zero de partida para a Vila Diva, São Caetano. Vila Diva, São Caetano. Amigo do Dom. Contra. Caieiras. Dieguinho se posicionou para rafar o meio. Vamos acompanhar só a jogada aqui. Bem jogada a bocha do Diego. Perfeita a bocha do Diego. Muito bem jogada a bocha do Diego. Colou no bolinho. Vamos ver o que vai fazer nosso amigo Buyu. Direto na prancha o Buyu. Pegou bocha. Segurou o ponto. Ponto no chão da bocha verde. A branca vai estar com o barinho para cá. Ele não vai ficar com o barinho. Eu acho que você vai. Você vê primeiro. Meu amigo Carlão Lefe. Bom dia, Marcão. O Paulinho Grandão já jogou. Jogou, Carlão. Jogou. Jogou a segunda partida. Jogou contra o seu Zé do Salto. Durval e o Zé do Salto venceram. Meu amigo Antônio Garbo. Marcão. Calor. Está muito quente, amigos. Muito quente. Mais de 36 graus em São Paulo. Diego rolou na prancha. Bem jogada a bocha do Diego. Dois pontos mais para a Vila Diva. São Caetano. 12 a 12. Demora para pegar a bocha ali. Se demora para pegar a bocha, ela se mexe ali. Marquinhos. Direto de Valinhos. Marcos Paulo Ferreira. Seja bem-vindo. Máquina da nossa bocha Rafa Paulista. Seja bem-vindo, Marquinhos. Meu companheiro. Diretamente do clube operário Valinhos. Caco deixou muito curta a bocha lá. Escapou um pouquinho lá o ponto lá do Caco. Facilitou a vida do Edson. Edson. Edson ponteou por fora. Muito bem jogada. Muito bem jogada a bocha do Edson. Perfeita a bocha. Seja bem-vindo sempre, Marquinhos. Tamo junto. Abraço a toda a família em Valinhos. Meu amigo João Ferreira. Bom dia, Marcão. Abraço, Macatuba. Moxófilo da equipe Lençóis Paulista. Vem o Dieguinho no Rafa. Vamos acompanhar. Diego no Rafa. Vem o Diego. Já decidiu. O Passacitou e o Piranga e os Mavices. Diego Martins. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela companhia. Edson de novo ponteando por Caeiras. 12 a 12 no placar. Outra bocha bem jogada. Bem jogada a bocha do Edson. O que é a Boca? O que é a Boca? O que é a Boca? Belo ponto lá do Edson Vamos ver o que vai fazer A equipe do Vila Diva Vem no Rafa ou o Diego Vamos acompanhar o Diego, o Fraudinho e o Rafa Partiu o Fraudinho e a Rafa Passou o Rafa, o Diego 12 a 12 no placar Ponto no chão de Caeiras E duas bochas para trás Na mão de Caeiras Vamos ver o que vai fazer o Caco Caco no Rafa também Partiu o Caco O Rafa trancado O Rafa do Caco, perfeito Pegou bem trancando E segurou colado no bulim Nosso amigo Buiu vai no Rafa Vamos acompanhar o Buiu no Rafa Partiu o Buiu Rafou Meia bola Ficou ponto no chão Do Vila Diva O Buiu vai pontear para uma Ou vai rafar meio bolinho para ganhar o jogo Não, vai pontear para uma o Buiu Bem jogada Bem jogada a bosta do Buiu Bem jogada Dois pontos mais Para Caeiras 14 a 12 Edu de Souza Bom dia Fininho de Estreio Rio Grande do Sul Clube 5 de Maio Seja bem vindo amigo Primeiro bolinho do Edson Queimou 14 a 12 Para Caeiras Terceira partida Já pensou Já pensou o Paulinho acertar o botão que abre ali meu Está aberta a porta das esperanças Edson Pontiano Já pensou se abre Abriu 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 Que merda que se fez Abriu 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 Pô, Paulinho, Paulinho, Paulinho. Ponto no chão da equipe Vila Dima. Ponteando agora nosso amigo Edson, bem no ponto, passou um pouquinho. Passou só um pouquinho do bolinho. Deu? Deu? Vem no Rafa, Dieguinho. Partiu o Diego, meia bora. Não sei se vai ficar com o ponto. Ponto do Caieiras. Ponto ficou no chão de Caieiras. Dona Celita Felipe, seja bem-vinda, Dona Celita. Bom dia. Abraço, seu Moura. Olha o Caco ponteando. Abraço a toda a família em Santa Maria aí, Dona Celita. Muito obrigado pela companhia. Belo ponto do Caco, mas a vantagem de Bocha. É de Caieiras, Bocha Verde. Pode armar para a vitória o Buiu nesse Rafa. Vamos acompanhar. Partiu o Buiu no Rafa, pegou trancado e segurou o ponto. Ponto no chão de Caieiras. Zé Carlos Franco, seja bem-vindo, Marajá. Muito bom dia, bom domingo. Obrigado pela companhia. Marcão, como terminou ontem o primeiro jogo da final da regra mundial. Ô Diego, a equipe de São Caetano venceu as seis partidas. Conseguiu as seis vitórias contra São José do Ipiranga. Ponto no chão aqui do Caco. Vai medir para ver se Rafando ganha a partida. Abraço a toda a família em Santa Maria. Seu Moura, Dona Celita. É igual a de pegar. Acho que está mais perto. Como eu? Está mais perto, gente. Está mais perto. Buiu vem no Rafa para tentar matar a partida. Buiu vem no Rafa para tentar matar a partida. Branca aqui no finalzinho do vídeo aqui. Vamos acompanhar. Na íntegra, jogador. Bochada e bocha. Rafou, boiú. Agora o ponto ficou branco. Vamos, Vitura. Vamos, Vitura. Vamos, vamos. 14x14. Uma. Uma branca. Uma. 14x14. Jogão de bocha, pessoal. Tomou castigo, Buiu, né? Não pegou do lado certo. 14x14. Levou o azar que trouxe a bocha do Vila Diba para trás. Tamo junto, Diego. Seja sempre bem-vindo, companheiro. 14x14. Ponteando o nosso amigo Caco. Para a alegria da dona Celita lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Como diz a dona Celita, esse é meu filho. Ponteou o Caco atrasado no bohinho. Parece que é um pouquinho curta a bocha do Caco, hein? Nosso amigo Buiu vem no Rafa. Aqui atrás de nós rolando o futebol aí, pessoal. Futsal. Dá para o botão e já... É, vai aqui, dá para a volta. Vamos acompanhar. Buiu partiu no Rafa. Trancado. Rafa do Buiu, perfeito. Ponto no chão de Caieiras. Partidaça. Partidaça. E aí, Vitinho? Estou machucado hoje. Vou lá. Vou querer jogar bom. Não, não, não. Quebreu, viu? Vixe, dá uma unha. Pé? Pé. Segunda bosta. Ponto ali atrasado no bolinho de novo. Nosso amigo Buiu vai no Rafa. Vamos acompanhar o Buiu. 14 a 14. Partiu o Buiu no Rafa. Pegou de fianco. Não sei de quem é o ponto lá. Parece que o ponto é verde, parece. Ponto no chão de Caieiras. A branca ficou ali na lateral, mas o ponto é da bocha verde. Ponto no chão de Caieiras. Vai pontear o Diego. Bem jogada, bem jogada a bosta do Diego. Passou do bolinho e deixou um Rafa livre lá para o Edson. Tentou não deixar passar. Vamos acompanhar Edson no Rafa. Partiu o Edson. Rafa passou por cima o Rafa. Ele levantou um pouquinho. A Rafa passou. Minha companheiríssima, dona Sandra Vargas, dizendo que dá gosto de assistir, Marcão, e com sua transmissão 10. Muito obrigado, dona Sandra Vargas. Direto de Sorriso, Mato Grosso. Nossa companheiríssima de todas as lives. Nossa esteticista, maçoterapeuta lá da cidade de Sorriso. Muito obrigado, viu, dona Sandra? Muito obrigado pelas palavras. Acho que foi no Rafa de novo, sim. Pensei que ele ia no bolinho, foi na bocha o Edson. Ponto é nosso? Acho que vai ter que medir lá, ou não? Não vai medir o ponto do chão, ele abocha verde. O Diego vai no Rafa. Chance de finalizar a partida lá, o Diego. Vamos acompanhar, Diego, Flaudinha no Rafa. Se trancar, ganha a partida. Partiu, Diego no Rafa. Passou. 16 a 14 para a Caeiras. Nivaldo Paulino, ótima transmissão, meu amigo. Nica Miracatu. Muito obrigado pela companhia. Seja sempre bem-vindo. 16 a 14. Chance pra lá, chance pra cá. Queimou o primeiro bolinho, o Edson. Vai pro segundo. Sintam-se todos cumprimentados, meus amigos. Muito obrigado pela honra da companhia na live. Canal Bocha Amigos do Dom. Facebook. Levando o melhor da bocha pra todos vocês aí. Em seus lares. Edson Conteando. Bem jogada a bocha do Edson. Muito bem jogada. Belo ponto no chão. Alinhou com o Bolinho. Dificílimo Rafa aí pro Dieguinho. Vamos acompanhar nosso amigo Diego no Rafa. Partiu Diego. Rafa pegou o Bolinho, pegou a bola. A bocha queimou na lateral. Ponto no chão de Caieiras. Futebol rolando aqui atrás, ó pessoal. Futebol rolando. Futebol rolando. Tá liberado o filme, a briga agora. Aqui o Caco rolou na tábua. Bem jogada a bocha do Caco. Saiu o gol. Tem gol, tem futsal e tem bocha aqui no Amigos do Dom Bochas. Buiu. No Rafa de Gaveta, o Buiu. Saiu com o Bolinho. E vai medir aí, ó. E vai medir aí, ó. Ponto da bocha de Caieiras. Tem que tirar da tábua essa bola, hein, meu? Tem que tirar da tábua. Vamos ver o que vai fazer lá o Diego. Duas verdes pra cá. Uma branca pra cá, só que uma bocha branca tá queimada. A vantagem de bocha é da bocha de Caieiras, bocha verde. Dieguinho Piombô. Bem jogada a bocha do Diego. Meu amigo Osimar Favi. Ícone da transmissão de bocha em todo o Brasil. Seja bem-vindo, Gaiola. Tamo junto, meu parceiro de transmissões. Júlio Toledo Júnior. Simplesmente um dos melhores jogadores de bocha no Brasil na live. Que honra. Seja bem-vindo, Julinho. A sua ex-casa, Vila Diva. Tamo junto sempre, Julinho. É uma honra ter ele aqui conosco. Excelente domingo em família, meu irmão. Muito obrigado pela companhia. Meu amigo Marajá, dizendo aqui que há 35 anos atrás, jogava futsal. Boiú no Rafa, direto. Perfeito, mas não levou sorte, Boiú. Vamos, vamos, Catou. Vamos. Não levou sorte, Boiú. Deixou o ponto no chão. Do Vila Diva, São Caetano. 16 a 14, pra bocha verde. O Edson tem uma bocha pra trás. Vila Diva também tem uma só pra trás. Porque uma tá no coxa aqui, ó. Uma queimou. No primeiro Rafa do Dieguinho, a bocha queimou na lateral. Nosso amigo Edson parece que vai puxar na prancha. Piombou na prancha. O Edson, perfeito. Perfeito, perfeito, a bocha. A partida está no chão. Para Caieiras, o Caco, vem no Rafa. Vamos acompanhar o Caco. Se posicionou. Vou mostrar só a jogada. Partiu Caco, Rafa, Bulim. E segurou o ponto. Pegou o Bulim e segurou uma. 16 a 16. Que jogo é esse? Joel Rosa, bom dia. São Francisco do Sul. Santa Catarina, 16 a 16. Jogaço da nossa bocha Rafa, pessoal. As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase semifinal. Pessoal, o nosso amigo Flaco trouxe a foto da costela que ele está assando aqui no Vila Diva. Olha que coisa linda. Daqui a pouquinho, o costela no almoço. Não é possível, meu. Eu pegou na internet essa foto. Caco ponteando. 16 a 16. Que jogo, meus amigos. Jogaço da nossa bocha, Rafa Paulista. Belo ponto do Caco. Esse mocinho que vem de lá pra cá. Chamado Wellington Menezes. Um dos melhores jogadores de bocha do Brasil. Jogador de Caeiras. Conhecido como Buiu. Vem no Rafa, Buiu. Partiu. Buiu. O Rafa. O parata de bola do Buiu. Pegou na boca. Trancando, Rafa. Ponto no chão de Caeiras. Caco de novo, Ponteano. Segunda bocha do Caco. É boa de novo. Vai ficar atrasado no Buiu. Ficou paralelo. Só porque eu falei. Passou um pouquinho do bolinho. Ficou um Rafa mais tranquilo pro Buiu. Teoricamente, sem castigo, né? Vem nosso amigo Buiu pro Rafa. Partiu o Buiu no Rafa. Meia bola perfeito. Trancando. Perfeição de ponto. Perfeição de Rafa. Dieguinho agora, Ponteano. Marcos, aqui de Erechim, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, meu amigo Marcos Olejinski. Bem jogada a bosta do Diego. Essas que vai ficar atrasada no Buiu, acho. Acho. Bem. Perfeito o ponto do Diego. Nosso amigo Edson de Bocaina. Vem pro Rafa. Vamos acompanhar o L. Levantar aqui pra não pegar mais. Tampar mais. Bora de bola do Edson. Vai, chão. Sputáculo de Rafa do Edson. Vai pontear a última bosta do Diego. Um lado ou com o outro, por favor. Bem jogada a bosta do Diego. Vai passar do bolinho. Passou do bolinho. É só derrubar pra ganhar a equipe de Caeiras. Mas que jogão. É só empurrar. Vamos acompanhar. Edson no Rafa. Partiu Rafa. Rafa na boca. Espetáculo de partida. Que espetáculo de partida. 16 a 18. 16.